Eu treinei uma semana com o Sakuraba quando lutou com o Fabiano Uiha no Pride 8 e o cara era... Pera aí, espera aí, Mário, agora precisamos saber disso aí, pô. Você sabia tudo, cara, que tinha que fazer, estava na sua manga, então agora pergunta, Mário Amazaki, como foi seu treino com o Kazushi Sakuraba? Eu fui para o UFC Japão e aí tinha o Pride no dia seguinte, só que assim, eu fui uma semana antes, porque o UFC foi uma semana antes e o Pride era na outra semana. E o Fabiano Uiha estava com o Marco Ruas na época. E eles brigaram e o Marco falou, não vou ficar no seu corner. Aí o Fabiano perguntou para o Amário, você pode me ajudar? Eu falei, claro, claro, vamos... Fiquei lá e a gente ia treinar todo dia de manhã no Sakuraba. E era treinado em 100 kimono, né? Então a gente tinha que levar 10 camisetas e entrava lá de manhã e aí as camisetas suaves, se tiraram a camiseta e o Sakuraba ficava no meio, cara. O gás do Sakuraba é impressionante. Impressionante. Só grappling, só grappling. Mas assim, o cara não cansa, o cara não cansa. E os caras entrando, o Fabiano Uiha, eu, entendeu? É sinistro ele. E o cara fumava pra caramba também, né? Como? Parece que ele fumava pra caramba. Fumava, fumava pra caceta. Mas o gás dele era impressionante. Ele chegou a me pegar no Triângulo uma hora lá, porque eu dei uma dormida ali e ele... Ele era muito liso, cara. E, assim, ele movimentava muito bem. Muito bem. E a gente segurava ele, passava a guarda e tudo, ele saía e ia se enrolando e... Tinha outro menino também que lutou no Pride lá, que eu dei um cacete nele lá e depois ele virou lutador. E agora ele é árbitro também. Era árbitro do Pride lá. Mas tinha muita gente boa. E eu gozava que depois do almoço, né? Eles pegavam os corrais lá. Limpavam o tatame, lavavam nossas camisetas e faziam moço com a gente. E ficava... Chegou a pegar você no Degarame ou não? Não. Tentou? Tentou, pelo menos. Tentou, claro. A Kimura, né? Aquela Kimura dele é impressionante. Ele pegava todo mundo, né? Impressionante. É, é. E mais por isso que ele me pegou no Triângulo, né? Porque o cara era sinistro, cara. É que sim. No treino é diferente, né? Que você vai treinando, 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 treinando. O Jorge está cansado também. Mas não que o cara merecia. Omar, a impressão que eu tenho, justamente por ele pegar aquelas Kimuras ali, o cara deixar... Mas, mas, Rickson, os caras são muito melhores que ele, cara. Eu treinei com o Rickson também, tinha nem comparação no chão. É que na hora do MMA lá, quando vale soco, chute, é diferente, mas... Não sei por que ele ganhou tanto dos Graces, não entendo. Porque eu lutei com eles também. É totalmente diferente o jogo. Você acha que a força dele era normal, tudo proporcional, normal? Normal. Gás, excepcional, mas força normal. Eu acho que a estratégia dele era uma estratégia boa para lutar contra alguns Graces. Mas, por exemplo, a luta do Renzo, né? Cabeça. Aconteceu aquela fatalidade no final, mas o Renzo estava ganhando aquela luta, né? Tá. Ele ganhou do Reuler quando eu estava lá, né? Quando eu estava treinando com ele, ele ganhou do Reuler. Ah, foi aquela luta, né? Tocou com o Reuler. É, pegou ele na... A Kimura também, né? Não, o Degarame também, né? É. Você acha que o segredo é a cabeça, Mario? Ah, com certeza, cara. Não só dele, né? Os caras já entravam também com medo de perder. Lembra aquela história do judô lá da faixa do Nakano? Quem teme perder já está vencido? Essa é a minha lei. Entendi. Você entrou lá temendo perder e já era, né, meu? 50% da sua coisa já foi. É verdade. Então, eu acho que é a cabeça dos dois. É que nem o... Eu estava assistindo um podcast do outro dia, acho que foi o Verdun que estava falando, que é a cabeça de campeão. O Charles do Bronco está com a cabeça de campeão. Se você não tem a cabeça de campeão, você já tem bastante porcentagem de não ganhar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto